O que você pode fazer se você quiser, que eu de verdade não recomendo. É usar a proteína líquida da carne. Tem proteína da carne. Só que tem. Certo? Tem que ser macho. Cara, mas não ia assim, Júlio. Tem que ser macho. É ruim. É. Gosto ruim. Não tem sentido. Cara, você tem alergia à proteína do leite? Carne, frango, ovo, peixe. Acabou. Acabou. O Leon Lopes mandou assim. 1,80m, 78kg. Estou comendo 160g de proteína, 190g de carbo. E ele colocou aqui 53g de gordura. Não é nem 50, nem 55. É 53g. Ele se calculou mesmo. Ele se fez o cálculo. Treinando 5 vezes na semana. Fazendo cardio sempre que possível no pós-treino. Objetivo de colocar o shape. O que posso melhorar? Qual é a altura e peso dele? 1,80m, 78kg. Está ganhando massa. Está ganhando massa. Cara, sabe o que você pode melhorar? Está tudo bem calculadinho? Melhorar fazendo uma boa periodização do seu treino. Sim, é dentro da performance agora. Agora você tem que focar no treino. A tua dieta está redonda. Mas, cara, o desafio é treinar forte. Então, você pode ir lá no canal. Você coloca lá treino de peito, treino de costas, treino de ombro, treino de perna, treino de posterior de coxa, treino de bíceps, treino de tríceps. Coloca lá. Isso é o canal Renato Cariani. Você vai encontrar treinos incríveis meus, do Júlio e de vários outros treinadores do canal para você ir fazendo treinos diferentes. Porque agora o seu desafio é fazer bons treinos. Pedro Soares mandou assim. Boa noite, mestres. Acompanho vocês desde as primeiras idas ao Flow. Obrigado pelos ensinamentos sempre. Saí de 168 para 135 quilos em seis meses. Caramba! Qual é o nome dele? Pedro Soares. Pedrão, tu é bravo, cara. Parabéns. O interesse dessas pessoas que estão acima do peso pelo projeto. Isso é muito importante. Muito legal. Só academia e dieta, ele colocou. Manda um salve para o meu irmão, Rafa Soares. Salve, Rafa Soares. Rafa Soares. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho, viu? Minha mãe tem 1,56m e 79kg e passou por quimioterapia há quase um ano. Depois do tratamento, ela adquiriu gordura no fígado. É possível perder essa gordura somente com dieta e cardio? É possível. Principalmente cardio, tem que fazer cardio e pedir para ela reduzir doces, excesso de carboidrato refinado, né? Então açúcar, farinha branca, essas coisas. E reduzir gorduras de fonte animal e fazer dieta de restrição calórica. Porque o corpo, quando ele precisa de gordura, ele vai tirar gordura em tudo quanto é lugar, inclusive do fígado dela. Eu adicionaria também musculação até pelo processo que ela passou, muito duro, passar por uma quimioterapia. Então é óbvio que você perde massa muscular e essa massa muscular perdida, num futuro, vai ser muito necessário para que ela se mantenha saudável com as suas aptidões vitais todas em dia. E assim ficou pronto.